Joga pra lua, vai! Joga essa bunda, vai! Olá pessoal, meu nome é Lucas Coitinho e este é mais um vídeo do meu canal e no vídeo de hoje eu vim reagir ao visualizer de Joga pra Lua da Anira com Pedro Sampaio e Denis DJ. Antes de qualquer coisa, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, ativem as notificações e bora reagir a este visualizer. Maravilhosa! Amei! Arrasou demais! Último lançamento do ano, hein? Deem stream aqui no... Também, por favor, deixa seu like aí, deixa um comentário e vamos dar stream lá na lenda. Eita, eita, eita... Opa, deixa ele... Pronto. Tá aí a Anira Joga pra Lua com Denis DJ e Pedro Sampaio. Maravilhoso, o visualizer tá quase um clipe, tá perfeito. Queria um clipe mesmo, né? Mas tipo, pra mim tá meio que... Tá melhor que muito visualizer por aí, né? Mas enfim, gente, é isso, gostei muito aí da música em si, né? Eu acho que gostei muito de B.J. Kill, mil vezes também. Acho que os últimos lançamentos são muito bons, mas eu também gosto ali da Favela Love Story, que é a que eu mais gosto da Favela Love Story, inclusive, eu acho que é a Us To Be. Tá? Eu gostei bastante, Cassie Cassie, Funk Rave. E tô ansioso por esse álbum, que provavelmente vem... Será que vem em janeiro? Espero que vem em janeiro, né? Mas acho que é até maio, né? Mas enfim, podia vir em janeiro já, né? Não sei agora se é janeiro ou é maio. Enfim, gente, ansioso pelo álbum. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam de Joga pra Lua, do visualizer, da música, de tudo, da performance do TikTok também. Eu queria reagir à performance completa do TikTok, mas eu acho que ia bloquear, então eu acabei não reagindo devido a isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, ativem as notificações. Até o próximo vídeo. Beijão. Tchau!